Fala pessoal, estamos aqui pra mais um dia de vlog Gente, depois de uma viagem, cara, que parece que não chegava nunca Acho que eu nunca ia chegar em Denver, meu, acho que eu fiz 30 horas de voo, nunca mais Eu indico, e não façam isso, sabe, porque às vezes o barato sai caro e é o caro mental Meu Deus, mano, eu tava destruída, não dá Mas tô aqui na casa de uma amiga minha, tô agora fazendo homework Porque amanhã eu vou sair daqui, por volta de 2 horas a minha capitã vai vir me buscar Que ela já está aqui na cidade, enfim E ela vai me dar uma carona Gente, tá nevando, tá a coisa mais linda E eu quero mostrar aqui pra vocês, olha como fica muito massa Olha isso Acho que eu vou treinar hoje à tarde, hein Vou treinar hoje à tarde E é isso aí, acompanha É, porque começou a vida na América novamente Gente, viemos aqui no jogo do Miguel Pra assistir ele Tá bom, tá bom, Miguel, vamos Vamos, Miguel Vamos, Miguel Gente, agora já tendo um futebol feminino E aí